Música Música Bora, 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 bora Sabe... Meu parceiro tá aqui Vou aqui com você Sabe a quantidade de indivíduos? Oi? Você sabe a quantidade de indivíduos que é, mais ou menos? Quinze. Positivo. Pegando a informação do cocô, vou chegar no chute. Vou pegar o fuzil aqui. Repara o fuzil, viu? E a bala de sal não tem? Bala de sal eu já tá comigo. É um novo script, né, Rafael, a bala de sal? Bala de borracha, viu? Mais um mato, acabou. É um novo script e bala de sal, né? Tipo o script de cachorro, né? É um novo script, tá? É um novo script que saiu no GTA IV. Aham. Tem o script de cachorro latino e tem o script de bala de sal agora. Aham. Bora, 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 bora. Logo aqui na esquerda, na esquina, hein? Positivo. Meu Deus do céu. Nossa, se você para e joga aí, eu... Eu parei com o estilo. Não dá pra 47, hein? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Uma cover aí, tio. Eles espalharam? Ó, então, então, aqui, tem um pouco aqui, um pouco lá. Tão lá, ó, tão entrando no parque, tão entrando no... Isso. Peguei mais dois. Tem mais, tem mais. Pera aí, tio, foi aí. O script de cachorro ativado. Ah, agora deu um ar de realidade, porque no tiroteio os cachorros latinos fica mais legal. O script de cachorro ativado. New aí, Steve? New aí, Steve. New aqui tá new. Tô verificando. Tô ouvindo sirene, só. É isso aí, quer, Rio? Tô a pisuda aí. Ecaece aí. Finaliza o vídeo por aqui. Isso aí. Abulança. Espera aí que tá chovendo. Só vou fechar o vídeo do carro ali, só um minuto. Tá, pega. Esse tiro foi acidental, hein.